Pessoal, vamos falar da corrupção do Lula e olha só que vem mais coisa por aí, hein? O Lula devia se preocupar mesmo. Vem mais coisa por aí. Essa notícia foi sugerida por JP Costa, Ancapito, o primeiro citó Ancap, Peter Nossobelix, Ancapsunês, Evie Frye, servidor público do Ancapistão, ex-ministro do EFSE do Brasil. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, as muitas roubalheiras do Lula. A gente não precisa lembrar vocês, todo mundo lembra desse troço, os absurdos das obras que foram financiadas em outros países, a fortuna que foi jogada fora em Porto de Mariel para Cuba, metrô na Venezuela, não sei mais o que, não sei mais o que lá. E pode ter certeza, essas coisas todas vão reaparecer na campanha de 2022. Por enquanto, Lula está bem, meu amigo, porque ninguém está batendo nele. Não tem por que bater nele agora. É melhor deixar para bater mais perto da eleição. Jogar pedra vai ser mais fácil lá. E aqui o pessoal do BNDES teve quatro anos no governo Bolsonaro para se preparar. Eu espero que tenham preparado um material muito gostosinho para ser usado na eleição. E justamente o cara está falando aqui que já tem um calote dos vários empréstimos entre asso, porque a gente sabe que não foi empréstimo de verdade. Se fosse empréstimo de verdade, não teria nem muito problema, porque seria um empréstimo, teria garantia, teria condições de pagamento e coisa e tal. A gente sabe que não foi isso. A questão toda era, quem fazia essas obras nesses países amigos do Lula eram a Odebrecht, eram as empreiteiras brasileiras. Então, na verdade, era uma forma de envolver esses países na corrupção do Lula. O país em si, na verdade, era mais usado do que qualquer outra coisa. Foi a Odebrecht lá construir não sei o que é lá, não sei aonde, e evidentemente, no final das contas, o país não pagou a dívida. O governo brasileiro assinou como avalista, ou seja, no final das contas, vai ficar na conta do governo brasileiro, e essa grana toda sumiu. É o que eu falo para vocês, olha só, eu nem me preocupo tanto com esse negócio de corrupção. Eu acho que isso daí é secundário. O negócio de governo, uma vez que o dinheiro saiu do seu bolso, amigo, já não é mais seu. Já vai ser usado para o mal. Na verdade, do ponto de vista libertário, corrupção é uma coisa positiva, porque qualquer dinheiro que está sendo usado para abastecer o bolso de político, não está sendo usado para botar na mão do policial, das forças armadas, de forças repressivas, que podem ser usadas contra o povo. Então, deixa sair para o bolso dos políticos, não importa, deixa para lá. O meu ponto aqui é justamente que, como eu já falei para vocês, o brasileiro é muito sensível a esse tema. Por mais que eu, particularmente, eu pessoalmente cague completamente para isso, já falei para vocês, o crime do Lula para mim é o socialismo, é o fato dele querer um Estado grande e controlador, isso é o problema, não corrupção, corrupção é totalmente secundário. Mas, para o brasileiro médio não é assim, o brasileiro médio ainda tem aquela ideia de que, não, olha só, a corrupção é uma coisa ruim, coisa e tal. E essa coisa desses empréstimos do BNDES é ainda pior, porque são coisas que não tem como eles negarem, eles fizeram o mesmo. Eles colocaram o mesmo dinheiro na mão desse pessoal lá fora, e só gente boa, só ditadura, só pessoal de esquerda, só a pior escória da terra. Então, é isso daí, já está avisado que tem 8,4 bilhões de débito, ou seja, de calote, por conta desse troço. E mais coisa vem aí. Continuando esse tema da corrupção do Lula, olha só, o Lula entrou com uma ação contra a OAS, requerendo dinheiro daquele apartamento que não era dele. Ué, como é que pode? O apartamento não era dele, pô, o que ele está querendo agora? Que história estranha, né? Mas veja, o Lula não está preocupado com isso. A defesa dele contra Bolsonaro vai ser acusar Bolsonaro de corrupção também, vai dizer que todo mundo é corrupto e coisa e tal. E olha, ele não está errado no que dizer que todo governo é corrupto. O objetivo do governo é a corrupção mesmo. A questão é que existe uma diferença aí, né? Essa corrupção dele foi uma corrupção realmente muito mais avançada do que você viu no governo do Fernando Henrique Cardoso e no governo do Bolsonaro. Ah, teve um cara ou outro que fez corrupção? Cara, isso tem em todo o governo, sempre vai ter. Como eu falei, o objetivo do governo é esse. É pra isso que existe o governo e coisa e tal. Agora, um esquema de corrupção, do jeito que houve na época do Lula, com o objetivo de pagar parlamentar, não sei o que lá, tirar dinheiro da Petrobras, dar pros ditadores amigos dele. Meu amigo, igual é isso, realmente é outro patamar. E o que é o pior pro Lula é o seguinte, porque tudo isso, todas essas acusações de corrupção, são coisas antigas. O pessoal vai requentar isso na eleição? Certamente vai requentar isso na eleição. Mas podem ter certeza que o pessoal do PT já preparou uma resposta pra cada coisa daquelas ali. Cada um desses itens, é lógico que não tem resposta de verdade. Eles têm o discurso ali que eles vão falar, né? Não, o apartamento não é meu, apesar dele estar pedindo dinheiro de volta, não sei o que lá. No final das contas, o que vai acontecer é que ele já tem resposta pra isso tudo. O que é pior pro Lula é que se ele acha que acabou essa história de acusação de corrupção, não acabou não. Esse caso aqui tem tudo pra estourar ao longo do ano que vem, que é o caso do general Hugo El Poglio Carvajal, que era o chefe da espionagem venezuelana e que já falou que deu dinheiro pro Lula. Ele ajudou a Venezuela, ajudou o Lula a se eleger em 2002, lá a primeira eleição do Lula e coisa e tal. Então, no final das contas, vem mais coisa por aí, pode ter certeza. Ah, o cara foi extraditado pros Estados Unidos, o governo americano é de esquerda, é democrata, não vai querer prejudicar o Lula. Aqui, meu amigo, já falei pra vocês. Esquece esse papo. O governo americano, por mais que seja de esquerda lá, ele tem uma aproximação hoje com o Brasil muito maior do que tinha na época do PT. O PT, ao contrário, sempre se aproximou de Irã, Venezuela, essas coisas esdrúxulas que tem na geopolítica mundial por aí. Então, duvido que o governo americano vá querer ajudar o Lula a se eleger. Ao contrário, é interesse do governo americano deixar Bolsonaro ou qualquer outra pessoa, menos o Lula, porque ele sabe que deixar o Lula ganhar a eleição aqui no Brasil vai ser o contrário. Vai ser justamente jogar pro inimigo. Vai estar entregando o Brasil, que é um país estratégico, pra China, pra Rússia, pro pessoal aí da esquerda mundial. Então, não tenha dúvida. Mesmo o Biden, ah não, é esquerda, é esquerda, é esquerda, mas o cara não come cocô, não. Eles vão, eu não sei, né? Pelo menos não come muito cocô. Então, eles não vão fazer muita merda nesse sentido. Se forem fazer alguma coisa, vai ser pra prejudicar o Lula. E eu tenho certeza que o Lula sabe disso. Ele tá colocando essas coisas na conta e nada me tira da cabeça que ele vai se lançar como vice-candidato de alguém, como vice de alguém, ou então não vai nem concorrer, vai querer apoiar alguém na eleição, não concorrer diretamente. Nada me tira isso da cabeça, porque ele sabe que ele vai enfrentar uma lavagem de reputação que vai ser violenta pra cima dele, com muito pouca chance de ganhar. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.